Fala pessoal aqui falando aqui em cima em um vídeo novo e esta vez vamos com Among Us Primeiro vídeo, este é o primeiro vídeo aqui deste jogo e aqui vamos nós, sou preto né, claro né, minha personagem é preta Então se abri por frente, é impostor, é tipo madera, madera me saiu de dois no meu Roblox, então acho que é com um assassino Ó, é só, é só, então este é fofinho, peraí, oh é que cagido, é tão fofinho não é, Garela, não fui eu, julgo que não fui eu Não, vou por isto em outro sítio Pá, quem será que é? Eu vou por isto, quem é? Quem? 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 Quem e? Quem e? Quem? Quem? É o vermelho Parado não fez taxa, sei lá É o Pandora Lembra Bora lá, só vou dar aí uma pesquisada aqui, não, e já vai, vai para aqui, vai, sei lá quem é o Bromelho, eu vou dar aqui um Bromelho, que é bom que, agora eu vou dar aqui, tipo, não, vou dar aqui, não, vou dar aqui, não, vou dar aqui, vai, 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 eu juro, eu vou dar aqui, vai, Rosa, pode confiar, boa, vai, 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 vai